Sou contra-almirante fuzileiro naval José Henrique Sávio Kufuri, nome de Guerra Kufuri. Estou na Marinha desde 1968, na tripe colégio naval, e tive o privilégio de participar do programa Antártico a partir da primeira expedição brasileira naquele continente, quando tivemos o Barão de Tefé e o professor Bernardo, da USP, compondo o grupo de tarefas, foi para lá. E a partir dali comecei a ter mais contato com o Antártico. A decorrente da primeira expedição, que eu fui como observador do corpo de fuzileiros navais, para verificar como os fuzileiros poderiam contribuir com o programa Antártico. E verificamos que poderia ser integrando a tripulação, a respiração, e contribuindo também com o treinamento do pessoal que fosse para lá. Assim, depois da primeira expedição, nós planejamos o treinamento para o pessoal da segunda expedição. E nessa oportunidade surgiu um convite da Argentina, oferecendo uma vaga para um oficial nosso passar um inverno, uma comissão de inverno, numa base do Exército Argentino, foi a base Belgrano II. Como havia interesse da CCM, da Marinha, de no futuro fazer comissões de inverno, então foi uma oportunidade boa e me foi oferecido, eu aceitei, fui então em novembro de 1983, ainda em 83, fui para Buenos Aires, eu lá embarquei no Almirante Erisa, do quebra-gelos da Argentina, e fomos para o Antártico. Foi muito importante, porque além de confirmar aqueles conhecimentos de logística, da parte técnica, de infraestrutura que precisaria ter em uma estação, em alguns procedimentos de segurança, de segurança, eu percebi a importância na parte do pessoal, seja na seleção do pessoal apropriado, seja na preparação da equipe que iria para lá, e também alguns cuidados que precisaríamos ter, tanto com a tripulação como com os familiares que ficassem aqui. Então, por vivenciar algumas situações durante esse período lá com os argentinos, por ter acesso a situações que ocorreram em outras bases, com outras tripulações, aquilo me mostrou a importância de termos uma grande preocupação com o pessoal. Por ser a primeira invernação, nós tínhamos que dar uma organizada na estação. Não que ela não tivesse havido cuidado de organização anteriormente, mas ela funcionou a primeira vez no período de verão, fechou, verão seguinte, funcionou, ampliação, que o negócio todo, e a terceira vez, mais ampliação e iniciou a invernação. Então, por exemplo, nós não tínhamos noção de qual material que havia na estação. Aproveitamos, então, principalmente os dias de mau tempo para fazer um inventário de tudo que tínhamos na estação, desde a parte de gêneros, os equipamentos, os suplementos de saúde, ou seja, identificar o que efetivamente nós tínhamos lá. Então, isso levou algum tempo. Em paralelo a isso, nós tivemos que construir um refúgio. Então, fizemos a construção de um refúgio, aproveitar os dias que o tempo estava bom, íamos até o local para construir esse refúgio. também houve alguma necessidade de alguns reparos na estação, que por mais que o pessoal tivesse trabalhado, ficaram algumas coisas para serem resolvidas por nós, tivemos que reposicionar um módulo e assim por diante. Fora as questões inopinadas que iam surgindo. Então, buscando, a gente encontrava o que fazer. Naquele momento, passar um período longo isolado era, na minha avaliação, um problema maior. Era o inimigo? Era o inimigo. Hoje, talvez, isso não seja mais. Seja pelas facilidades de comunicações, por haver uma estrutura social, psicológica, de apoio e tudo mais, mas que era o início, então, estávamos aprendendo a fazer as coisas. No caso da base brasileira, lá de Ferraz, nós fazíamos contato com a estação rádio costeira da Embratel, lá de Rio Grande, e ela conectava com o telefone da nossa casa. Então, essa era a maneira principal. Isso exigia ter lá uma organização de horários, para não querer todo mundo falar ao mesmo tempo e horário, que tinha que transmitir mensagens, para acessá-los e tudo mais. Não havia organização do tempo do rádio lá. Mas nem sempre a propagação era boa. Então, às vezes, não se conseguia falar. Uma alternativa também, com os equipamentos de rádio, fazer contato com algum radioamador e a família ir até a casa do radioamador, como fosse alguém conhecido. Eu tive um colega nosso, Marinha, que era radioamador, da minha família, no Rio de Janeiro, ir até a casa dele, para ajudar a se comunicar comigo. Mas, nas duas situações, está no Ether a nossa fala. Então, todo mundo que está naquela frequência está ouvindo o que nós estamos conversando. É diferente de um telefone para o satélite, um WhatsApp, como se faz hoje, que tem a privacidade. Então, naquela época, não tinha essa privacidade. Ao sábado da tarde, nós tínhamos a sessão pipoca. Na época, o que tínhamos eram fitas de VHS, de cassete. Então, tínhamos levado uma quantidade. Aí, nós podíamos dar um filme e o cozinheiro preparava pizza. Então, era cinema, pizza. Era o dia de cada um usar a sua cota de cerveja ou de refrigerante. Eu estou falando isso porque nós tínhamos recebido doações de cerveja e de refrigerante. E eu contei naquele inventário quanto tinha. Bom, então, cada um tem uma cota de tantas latas de cerveja e tantas latas de refrigerante. Pode usar quando quiser. Agora, na sexta-feira à tarde, vai ter a pizza, mas combina melhor. Então, era o dia que a gente tomava uma cervejinha também. E quem tinha violão, depois do filme, trazia o violão. A gente ficava fazendo uma cereça lá. Olha, é difícil dizer a maior lição, porque cada componente da sua vida que você olha, sempre foi um prêmio. Você poder participar de um programa como o Programa Antártico, que é um programa de nível nacional. Uma coisa específica da Marinha ou do Corpo de Fuzileiros. Uma coisa do Brasil. Você se sente orgulhoso por isso, por poder participar desse programa. Você poder ir a um local que muito poucas pessoas conseguem ir, na Antártico. Então, esse aspecto profissional, cultural, é um prêmio muito grande. No aspecto familiar, você tem aquele período de afastamento, dificuldade, mas, quando retorna, você valoriza mais aspectos familiares, né? E, com isso, você tem um aprimoramento emocional, um relacionamento com a família, com amigos, tudo. Então, é um conjunto de fatores que cada um, no seu segmento, tem um prêmio muito grande. A Antártica é uma experiência magnífica. É uma experiência que eu curto até hoje. Se tiver que falar sobre a Antártica, eu falo cinco minutos, falo cinco horas. Haverá sempre muito o que falar, fazer analogia com a nossa hidrografia, né? Então, a Antártica, para mim, foi um momento magnífico da minha carreira, da minha vida pessoal, que eu tive muitos ensinamentos, que eu conheci pessoas especiais, que eu aprendi muito para viver melhor. Dá saudade? Saudade. Voltaria lá. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL